Você, como até instrutor, o que você, tipo, recomendaria falar que é o ideal pra um cidadão comum poder usar arma? O que você, pô, tinha que fazer isso, 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 pô, esse cara é apto... A minha frase é tipo CNH. É essa frase que viralizou total. A gente compra o pago quebra, já era. É, porque... Olha... Olha, depois que eu mudei da minha gloriosa sorocaba, eu não conheço um que tenha tirado a carta. Pra cada resposta, você tá... Eu avisei antes, né? É um choque de realidade. Se você achou que isso aqui era Vênus, ia ter uns papo cabeça, não existe a menor possibilidade. Nossa, é uma grande bobeira esse podcast. Então, ninguém faz isso. Ninguém aqui tá com a carta vencida. Posso contar a história, só pra apontar isso aí, da minha habilitação? Eu conheci o humano do Detran da época. Eu falei, vou pagar o quebra. Você tá ligado que eu sou polícia, né? Então, assim, você vai me obrigar a perguntar quem que era o cara, que ano que foi... Ele morreu, infelizmente morreu. Ah, então... Um cara atirou nele. Só que você continua sendo o cara que pagou o quebra, entendeu? Não, vou contar a história. História do bem, porra. Acho melhor não contar essa história, não. Como é que tá aí o... Vou falar de conversa, né? Você vai falar de conversa, né? Você conhece um amigo. Um brother que me contou essa história. Não sei se é verdade ou não. Não, não gosto de botar ninguém na fogueira. Marcio Donato mora ali no Brás, apartamento e tal. Tô com medo de tirar a habilitação, porque é mal... Ficaram aquele nervoso e tal na hora da prova. Nossa, difícil pra caralho, né? Conheço um brother. Pelo amor de Deus. Agora é fácil. Quem dirige é fácil. Quem ainda não dirige tá aprendendo. Autoescola pra quê? É. Enfim, aí o... Ele falou, pô, tem um mano do Detran. Ele falou, não, de boa, mano. Dá aqui os duzentinhos. Vou falar lá, você passa. O que aconteceu? Aí esse brother foi fazer a prova, o delegado? Olha o que rolou. Fez a prova e só que quando ele entrou no carro, ele me contando, né? Ele entrou no carro, ninguém... O cara não falou nada. E ele não sabia. Pô, será que eu falo? Tá tudo certo, né? Os duzentinhos já tá no seu peitão. Posso só fingir que... Só tô com a vida, foi, dirigiu. Só que aí o cara não falou nada, ele também não tocou no assunto. Ele fez a prova normal. Fez tudo certo. Foi aprovado. Foi aprovado. Aí só que na cabeça dele, pô, já tava aprovado. Pô, nem precisava ter pago, porque, pô, eu fiz direito a porra. Passa um dia, esse mano do Detraniga Preto falou... Vamos supor que o nome dele é Márcio Donato. Tô chutando. Márcio Donato! Olha só, acredita que não deu tempo de fazer o esquema lá, não consegui falar com os caras. Vou te devolver os duzentos reais. Vou te devolver os duzentos. Que bom, cara. Que mostra que o cara do Detran é honesto no final das vezes. Não consumou o crime. Obrigado. É uma estrelinha de alegria. Olha que sorte, né? Eu gosto assim, papo ficha limpa. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto assim.